A Syslogica impulsiona a eficiência logística com soluções sob medida e entregas first mile e last mile. Logística reveste o gerenciamento de cargas. Descubra como a tecnologia e a expertise da empresa podem otimizar suas operações. No setor logístico, um dos principais desafios é o controle da frota e das entregas. Uma alternativa para isso pode ser um roteirizador. Quando você roteiriza, na realidade você já prevê custos, quantidade de carros, tempo de operação, previsão de chegada do cliente. E depois você consegue acompanhar isso em tempo real para ver se realmente aquilo que foi planejado está sendo cumprido. Isso acaba dando um controle melhor de todos os custos e tempo da sua operação. O Pablo é CEO de desenvolvimento da Syslogica, uma fábrica de software que surgiu dentro de uma transportadora e dos mais de 20 anos de experiência. Do Ronaldo e do sócio José Elias. Então a gente foi e desenvolveu dentro de casa. Essa ferramenta ficou tão sofisticada que o mercado começou a demandar interesse por ela. Então foi aí que a gente teve a grande ideia de tirar de dentro o downtime. E a Syslogica começou a ter vida própria. E começamos a oferecer esse software para outros players no mercado. Daí nasce a Syslogica. A Syslogica tem a oportunidade de validar internamente boa parte das soluções antes de ofertar ao mercado. Por conta disso, o software é considerado um organismo vivo que está em constante evolução. O nosso software vai se encaixando em praticamente qualquer formato. Desde First Mile, Last Mile. Ou seja, você consegue, sem ter um hub físico, transferir cargas entre caminhões. E tudo isso sempre sendo controlado em tempo real por aplicativos. Por ter surgido dentro de uma transportadora, a Syslogica leva ao mercado uma solução completa ou modular. Mas se preciso, também consegue customizar a ferramenta. Não, é perfeita. É exatamente isso. Aqui a gente não quer ensinar o transportador a transportar. Não, a gente vai lá e vai digitalizar a experiência desse transportador. O sistema Syslogica é formado por vários módulos e esses módulos podem ser usados no todo ou em parte. Com uma atuação de dentro para fora, a Syslogica busca digitalizar 100% de uma transportadora. Trazendo agilidade e maior controle de gestão. Levando soluções tanto para o transportador quanto para o embarcador. A Syslogica atende todas as etapas do transporte. Desde a entrega porta a porta até a transferência. Então, a gente tem solução aqui para isso.